Paz do Senhor, quero aqui compartilhar, em breves palavras, um resumo daquilo que a gente compartilhou no domingo passado ali na igreja, que se encontra em Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19, que diz assim E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe E levantaram a voz, dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós E ele vendo-os, disse-lhe, Ide e mostrai aos sacerdotes E aconteceu que indo eles, ficaram limpos E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano E respondeu Jesus, disse, Não foram dez os limpos? E onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, Levanta-te e vai, a tua fé te salvou A gente compartilhou então, esse domingo passado, a respeito da gratidão A frase que ficou marcada aqui, no meu coração, foi essa parte Não foram dez os limpos? Onde estão os nove? Onde estão os nove que foram curados, que foram libertos, que foram salvos? Onde estão? Eu fico, ao mesmo tempo, feliz por tudo aquilo que Deus faz E Deus não mudou, Deus faz grandes coisas E eu vejo Deus salvando, Deus curando pessoas E ao mesmo tempo acontece, pessoas que são curadas, pessoas que são salvas De repente recebe uma bênção, recebe algo da parte de Deus que só Ele pode fazer E de repente desaparece do mapa Onde estão os nove? E aqui eu tirei alguns princípios dessa passagem Que me chamam a atenção Primeiro porque eles eram leprosos E como todo leproso na época Eles não tinham acesso ao meio da sociedade Porque eles deviam, pela lei, ficar afastados, isolados E assim também, eu creio que éramos nós Éramos pessoas afastadas totalmente de Deus Éramos pessoas insensíveis Porque a lepra, ela causa insensibilidade na pele Ela deforma as pessoas Então, isso que a lepra faz E a lepra, na Bíblia, também ela simboliza pecado E assim éramos nós E mesmo naquela aldeia de leprosos Jesus, Ele vai até essa aldeia Ele passa naquela aldeia Ou seja, um lugar onde ninguém deseja estar Jesus, Ele vai até ali Então, eu aprendo aqui primeiro Então, eu aprendo aqui primeiro que Independente da vida no qual a gente se encontra Que a gente pensa que Ah, Jesus não vai vir Porque eu estou tão sujo Eu sou tão pecador Sim, Jesus, Ele vai até esse lugar No qual ninguém deseja ir Jesus vai até ali Jesus vai até você Jesus vai ao encontro de cada um de nós E é interessante que depois os leprosos Eles clamaram a Jesus Eles desejavam a Jesus E Jesus, Ele para tudo naquele momento Por causa de um clamor Outro princípio que eu aprendo aqui É o poder de um clamor Um clamor sincero Os leprosos clamaram ao Senhor E Jesus, então, Ele para tudo E Ele dá uma direção agora Aqui entra uma outra parte Jesus dá uma direção Vai e mostra aos sacerdotes Então, uma vez que eles obedeceram essa direção Eles foram curados Eles não foram curados no momento Tipo que, ah, esperando Jesus tocar ele Não, simplesmente Jesus falou Vai e mostra aos sacerdotes Mas espera aí, Jesus O Senhor não vai me tocar O Senhor não vai fazer nada O Senhor está me mandando ir para lá Eu quero, na verdade, o Senhor Não, vai e mostra aos sacerdotes Então, eles obedecendo Essa direção Eles foram curados Foi preciso agir primeiro Para depois Deus trazer Essa cura na vida dele E o ponto mais importante É apenas um voltou E a pergunta fica Por que que nove Os nove não voltaram? Apenas um voltou O que que faz Uma pessoa voltar Para dar graças ao Senhor Para dar glórias ao Senhor Interessante que Ele volta dando glória Dando graças ao Senhor E ele se rende Ele se prostra Aos pés de Jesus Isso fala de uma entrega Ele realmente se entregou A Cristo O que que faz uma pessoa Ter atitudes como essa? O que faz um homem Eu vejo grandes missionários Os heróis da fé O que que faz pessoas Deixar tudo Para realmente Agradar o coração de Deus? E o que faz É a gratidão O que faz Nós realmente Vivemos para o Senhor É a gratidão E é algo que É visível Quando nós somos Gratos ao Senhor Nós precisamos fazer algo Uma outra passagem Para finalizar Em Lucas capítulo 7 Fala da mulher Que ali com um vaso De perfume Ela derrama Aos pés de Jesus E aquele perfume Diz alguns estudiosos Que o preço Daquele perfume Valia um ano De trabalho Então imagina Você trabalhando Durante um ano E tudo aquilo Você deposita Aos pés de Jesus E ainda mais Ela chora Aos pés de Jesus E ela enxuga Aos pés de Jesus Com seus cabelos Ela beija Aos pés de Jesus E com aquele perfume Ela traz Aquela entrega Ao Senhor Jesus Ela derrama Todo esse perfume ali Então o que que faz Uma mulher Ter uma atitude dessas? Aqui está a chave É a gratidão Porque Jesus Ele disse Para todos aqueles Que estavam ali Ao redor Vendo aquela cena Escandalizados Com aquela cena Ele disse assim Lucas 7, 47 Por isso te digo Que os seus muitos pecados Lhes são perdoados Porque muito amor Mas aquele A quem pouco É perdoado Pouco ama Então O entendimento Que eu tenho aqui Quanto maior O entendimento Do nosso pecado E do quanto Nós fomos perdoados Mas nós iremos Amar o Senhor Quanto maior O entendimento Do amor Que ele tem por nós Maior será O nosso amor Por ele O apóstolo João Ele entendeu O que ele disse Assim em 1 João 4,19 Nós o amamos Porque ele nos amou Primeiro O que nos faz Então ser grato O que faz Nós voltarmos A Cristo É por causa Desse entendimento Ele me amou Primeiro Então quando 9 não voltam Quando as pessoas São ingratas É porque falta Esse entendimento Que ele tanto Nos amou Ele tanto Nos perdoou Ele tanto Nos lavou Nos perdoou É isso que nos faz Amar o Senhor Isso que nos faz Ser grato A ele Quanto maior O entendimento De pecador Que nós Tenhamos Maior será O nosso amor Por ele Quanto maior O nosso entendimento Daquilo que ele fez Por nós Da gravidade Do pecado Porque o problema É que muitos Pensam assim Ah pastor Eu nunca roubei Eu nunca Eu nunca matei Ninguém Tá bom Você pode não ter Feito isso Mas a Bíblia fala Que se você mentiu Então você já é Transgressor da lei E se você quebrou a lei O salário do pecado É a morte Então A gente precisa ter Esse entendimento Que nós somos Perdoado Nós somos Justificado Nós fomos Resgatados Isso tem que Fazer com que Nós tenhamos Uma atitude De nos Voltar ao Senhor De se entregar Para ele E realmente Viver para ele Em simples palavras Ser simplesmente Gratos Por aquilo que ele fez Por mim E por você Foi por amor Ele te ama E ele nos ama Por isso que Vamos entregar Nossa vida ao Senhor Que Deus abençoe A tua vida Que não seja um peso Servir ao Senhor Mas que seja Simplesmente uma atitude De gratidão Porque ele nos amou Primeiro Tchau Tchau